Por que você está chorando, amor? Você quer ir para uma camada? Não? Você quer ir para uma camada? Oh, meu Deus, menina! Olha esse excitement! Nós vamos ir para o Lidl Park hoje! Ok, galera! Vamos passear! E bater um papo! Preparado, Pauli? Say hi! Bom dia! O que é isso, menina? Você quer ir para fora? Quer ir para uma camada? Vamos, vamos, vamos! Calma, calma! Claro! Calma, dê-me um abraço! Claro! A primeira coisa que ela quer fazer é marcar o território. Fala, filantra! Beleza! Olha que domingo fantástico! Maravilha! Dá para ver aí, ó! Estou passando com a cachorra Pauli, hein? Ahn... Eu falei fantástico, antes que eu esqueça. Tem muita gente falando que não viu nenhuma chamada da Rede Globo, né? Falando que vai comentar sobre o Danilo no Fantástico de hoje. Pessoal, certeza, certeza, eu não sei se vai passar mesmo. Mas que tem repórteres e o pessoal da Globo está fazendo reportagem, eu sei que está, né? E um brasileiro famoso na internet foi preso acusado de abuso sexual de uma menor de idade em Massachusetts. A notícia foi destaque no jornal Brazilian Times essa semana. E o repórter deles, Marcelo Malcher, gravou um vídeo para a gente com mais detalhes. Olá, Mila! O brasileiro Danilo Portugal Hemscheid, conhecido na internet como Danilo Malandragem... Mas se eles não passarem nesse domingo, paciência. A culpa não é minha, né? Ahn... Mas vamos ver, vamos ver. Ahn... Olha que maravilha! Muitas vezes eu trago ela aqui para nadar nesse riacho desse riozinho aqui. Adoro ficar na água, não vou deixá-la aí hoje porque está frio, né? Está menos... Ah, eu sei que está ventando, espero que não atrapalhe o som. Ahn... É muito frio, né? E falando de frio... Teve um rapaz, eu não lembro o nome agora, que me deu uma bronca, né? Que eu estava caminhando com a cachorra no outro vídeo, né? Um, dois vídeos atrás. Ou... é, dois vídeos atrás. Ei, calm down. Tem pessoas lá. Ela vê gente, ó. Já quer... It's ok, honey. It's ok. They're not... they're not pilantras, ok? It's alright. Calm down. Estamos à procura de pilantras. Bom, ahn... O cara me deu uma bronca falando... Ahn... A sua cachorra não tem proteção nenhuma, não sei o quê. Quero ver você andar descalço. Pior que eu já andei descalço na neve, tá? Mas, ahn... A minha cachorra, pelo menos a raça dela, aguenta ficar no frio. Ela adora ficar na neve. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês aí, onde... Ahn... Eu deixei a porta da cozinha aberta pra ela sair e fazer as necessidades delas, né? Ahn... E... Percebi que ela não voltou. Tava demorando pra voltar. Eu fui ver... Ela tava deitada na neve, né? Lambendo a neve. Ahn... Meu, a minha cachorra ama a neve. Hi, girl. This is snow... Oh, my God. Look at this delicious snow. It's like 15 degrees outside. Is that good? You like some ice cream, honey? Why? Her pipes are frozen. Clearly. Girl, look at that face. Just chilling on the freaking snow. Ahn... E se eu não me engano, ela pode ficar... De temperaturas até menos 6 graus. Ela pode ficar até 30 minutos sem problemas, né? Mas eu geralmente não deixo passar de 20 minutos. Ahn... Ahn... No. Se... Ela gosta. No, I don't have a towel. Girl. Ok, fine. Ahn... Vou deixar, vai. You wanna take a bath? Oh, ela não gosta de bath. Ela não gosta de banho. Ela gosta de água suja. Água natural. Ahn... Meu carro vai ficar mais sujo ainda. Então, o cuidado que você tem que ter com a... Diz. O cuidado que você tem que ter com o cachorro é que quando você anda na rua tem o sal, né? Que a prefeitura joga nas ruas pra derreter o gelo. Isso você tem que tomar cuidado. Você tem que limpar a... As patas da... Do... Do cachorro. Porque isso daí vai machucar, né? Então, quando eu chego em casa eu sempre limpo as... Patinhas dela. Mas aqui onde a gente tá não tem... Não tem... Não tem sal. Uma coisa que eu queria falar também era da... Do vídeo onde eu mencionei a brasileira que foi presa... Ahn... Nos Estados Unidos. Ahn... Onde eu falei que ela tava roubando correspondência. Ahn... Muitos me deram bronca dizendo que não é nada disso. Que já esclareceram que ela simplesmente só tava colocando panfletos nos correios. O que é crime, hein? Nessa parte... Ahn... Na mensagem fala, né? Que esclareceram que ela não foi pega roubando a correspondência. Mas fala que ela tinha correspondência de terceiros com ela. Aí se ela roubou essa correspondência é outra coisa, né? Talvez alguém deu pra ela e ela decidir segurar, né? Fazer o quê? Mas o que eu falei no vídeo, o que importa é... Entenda as leis do país onde você mora. Ela tava colocando panfleto... Ahn... Sem autorização, isso daí é crime. Esse é o site que eu usei pra passar informação. Aqui diz... Inicialmente, de acordo com jornais locais, ela teria sido presa acusada de ter roubado as correspondências. O que foi esclarecido depois que se tratava de panfletagem e não de roubo. Mas você vê aqui, ó... Cadê? De acordo com palácios, elas não sabiam mesmo que era crime colocar panfletos em caixas de correios de casas. Segundo a avó, a neta estava abrindo caixas de correios e também com algumas cartas de terceiros nas mãos. O que também é crime federal. Eu também vi alguns outros sites. Esse daqui não fala sobre isso, né? Ahn... Mas o motivo que eu tô mostrando isso aqui agora é porque acabei encontrando uma coisa assim que... Foi muita surpresa pra mim. Ahn... Essa notícia aqui, tá vendo? Iceprand mulher no local de audiência sobre a guarda da filha no... Kansas. Eu conheço esse casal aqui, é uma coisa assim que eu... Ahn... Eu fiquei super chocado. Ahn... Eu conheço eles há muitos... Faz... Faz uns anos aí, uns dois, três anos que eu não vejo eles pessoalmente. Mas eu fui no casamento deles. Eu fui no casamento deles. Ahn... Ele é um americano veterano, ahn... Aqui dos Estados Unidos. E ela é de... Osbequistão. Ahn... O nome dela é Lola. Chamamos ela de Lola, né? E eu fiquei super chocado que ela foi presa. Eu não sabia que ela estava no país ilegalmente. Parece que ela veio para os Estados Unidos em noventa e o... mil novecentos e noventa e oito. Ela tem uma filha com um rapaz. Eu não lembro... Eu acho que ele também não é americano. A pessoa com quem ela tem a filha dela. Ahn... Estão dizendo que... Está tendo problemas com a custódia da filha, né? Porque o ex-marino se mudou para o estado de Missouri, onde eu moro. E ela está no estado de Kansas E parece que eles estavam brigando Para ver onde que a filha ia morar Ou que escola que a filha ia estudar E estão dizendo, não é certeza Mas estão dizendo que o ex-marido dela Que acionou o ICE E eles foram numa audiência da custódia da filha E quando ela saiu, os agentes da ICE prenderam ela Eu estou chocado Nossa, é uma coisa assim que eu não esperava Ela é uma pessoa super carinhosa, super do bem Infelizmente ela não conseguiu se legalizar E uma coisa que eu falo para as pessoas Aqui nos Estados Unidos, quando eu converso com alguém Eu não fico naquela Você está aqui legal ou você está aqui ilegalmente Eu sei que muito brasileiro fica perguntando isso Uma coisa que não é muito bacana de se perguntar Então na minha mente ela estava aqui ilegalmente Eu sabia que ela era de outro país Eu sabia que ela não era americana Pelo menos não nativa Mas nunca na minha cabeça eu pensei em chegar para ela e perguntar Nunca pensei nisso Então eu estou muito chocado que ela está ilegal E falaram, porque ela está casada com esse americano faz muito tempo Eu acho que foi, deixa eu ver se eu lembro aqui Acho que foi em 2011, 2012 que eles se casaram Então faz um tempinho Não sei porque ela não conseguiu se legalizar Então triste, triste O problema é que agora ela pode ser deportada A filha fica com o ex-marido Se o ex-marido fez isso é uma baita sacanagem Mas se você está aqui nos Estados Unidos ilegal Você sempre vai correr aquele risco Então é muito bom você sempre planejar E fazer de tudo para se legalizar Ou pelo menos estar preparado Para o que pode acontecer Falou? Bom, antes de eu ir embora Eu vou dar um salve aí nos comentários E vou deixar o vídeo da cachorrinha da Polly Andando aí Porque eu sei que tem gente que gosta Tem uns caras que vão reclamar Dizendo que não é conteúdo informativo Se você é aquele lá que só quer ver informação em formação Não precisa assistir, né? Mas quem tiver interesse de ver mais da neve Dela andando Pode assistir Vamos ver para quem vou dar um salve aqui Vamos dar uma olhadinha Ah, eu quero pedir desculpa aqui No vídeo anterior eu falei Bahia, hein? Ao invés de Belo Horizonte Eu dei mancara, mil perdões Desculpa aí Maciel Dinho Não sei se eu estou falando certo, hein? Desculpa aí Aí pela antragem Manda um salve para o Japão Fala, Japão, galera Tamo junto Marco Cam Salve, Santista Bem legal o canal Chegou a hora de desmascarar o picareta do Albertinho Gás Ô, glória Já falei dele, rapaz Telecinitor Manda um salve para Catagases Minas Gerais Acho que falei certo agora, hein? No seu próximo vídeo Virei teu fã Like maroto, pilantragem Valeu, Telecinitor Sei que esse não é seu nome Mas aí tá, né? Um salve para você Valeu Gustavo Maristani Salve, salve, amigo Lauri Prestigiando novamente o vosso vídeo Valeu Ufologia Avistamento Salve, Santista Eita, meu bom Epa, tamo junto Olha só esse engraçadinho aqui Elvis Peixoto Olha só Poxa, Lauri Sempre comenta os seus vídeos Você nem colocou num vídeo Manda um abraço para o meu tio japonês Na próxima semana é a nível dele De 65 anos Isso é engraçadinho Você acha que eu vou ler isso daí? Sai para lá, rapaz Bom, vou nessa Aceitei a brincadeira na boa aí Mas pilantragem Eu continuo de olho Uh, tá vindo gente aqui? Deixa eu esperar aí Come here Polly, girl Polly Good girl Stay Stay Come on No Ai Come here Polly, girl Hey You need to listen to me, girl Stop Have fun Don't look at the face I'm so teen Hey Not there Don't get me in trouble Come on Go over there Come on Go over there Come on Move Come on No Ah E aí Be careful Hey Easy, easy Don't hurt yourself E aí E aí E aí E aí E aí